Quatro cachorros. A gente tem o Tico, o Teco, o Hércules e o Aquiles, que a gente tem adquirido recentemente. O Aquiles. A gente tinha o Tico e o Teco. O Tico e o Teco a gente achou no lixo, né? A gente levou pra casa. Na verdade, a gente achou no lixo. E esses dias, ele tava com uma coceira, o Tiquinho. O Tiquinho é o menor que a gente tem. Tava com uma coceirinha. Chamamos a veterinária. Você acredita que eu paguei 150 reais pra ela olhar no meu olho e falar bem assim, ó. Ele tem alergia à pulga. Falei, meu amor, você não conhece meus cachorros, não, né? É mais fácil a pulga ter alergia à Tico. Ela falou, é alergia à pulga. Passou o sem-medio e foi embora. Quando ela virou as costas, minha mãe falou, é viadinho? Aí eu dei risada. Eu falei, mãe, do que você tá falando? Ela falou, Afonso, o Tico é gayzinho. Falei, o quê? Ela falou, é homossexual. E falou baixinho pro cachorro não ouvir, não ficar ofendido. Falei, da onde a senhora tirou isso? Ela falou, não é de hoje que eu venho reparando. Olha, olha, olha... O que... Aonde a aposentadoria pode levar uma senhora? Não é de hoje que eu venho reparando que passa essas cadelas vagabundas. O Teco e o Hércules vai passar o pau no portão, o Tico não faz nada. Aí é o Hércules cheirar o cu dele que ele fica todo sorrindinho, afonso. Falei, mãe, ele é irmão, o irmão faz isso. Ela falou, Afonso, se eu pegar você cheirando o cu do Jean, você vai apanhar tanto. Você acha que eu não te bato, né? Agora a gente tá... Tá com o Aquiles em casa, que ele é um labrador lindo, loiro, do olho verde. Ele é o Rodrigo Hilbert versão cachorro. Eu nunca vi um cachorro...